O estudo mostrou que consumir porções por dia de frutas e legumes aumentam a sensação de felicidade. Veja a matéria e entenda o porquê. Aumentar o consumo de frutas e vegetais pode te deixar mais feliz. De acordo com um estudo publicado recentemente no periódico científico American Journal and Public Health, comer oito porções de frutas e vegetais por dia pode levar as pessoas a uma mudança de bem-estar equivalente a observada em pessoas desempregadas quando conseguem um emprego. Pesquisadores de uma universidade na Inglaterra e de uma universidade na Austrália analisaram a dieta e o bem-estar de 12.385 adultos para compreender os efeitos psicológicos de comer mais frutas e legumes. Ao longo de dois anos de acompanhamento, os participantes relataram a quantidade consumida desses alimentos e informaram seu nível de satisfação com a própria vida, em uma escala de 0 a 10. Os resultados mostraram que as pessoas que aumentaram seu consumo de frutas e verduras ao longo do estudo também apresentaram um aumento no nível de satisfação com a vida, de felicidade e bem-estar. Naqueles que saíram de um consumo zero de frutas e vegetais para oito porções diárias, o aumento na satisfação de vida foi equivalente ao de pessoas que saíram do desemprego. Embora não saibam explicar exatamente o porquê dessa relação, os autores acreditam que o efeito seja causado pelos antioxidantes presentes nesses alimentos. Pesquisas anteriores sugerem que maiores níveis de pigmentos carotenoides encontrados em legumes, como a cenoura, por exemplo, estão associados a um aumento de otimismo. Outros estudos também sugerem que o aumento de ingestão de vitamina B12, também presente em frutas e vegetais, pode impulsionar a serotonina, um neurotransmissor que desempenha um papel importante na regulação do humor. E fomos às ruas de Unaí para saber se a população tem consumido esses alimentos. Nessa frutaria da cidade, encontramos várias pessoas aproveitando as promoções, em época que a palavra crise tem sido tão mencionada. Dona Maria, a senhora costuma comer frutas e verduras todos os dias? É todos os dias, porque eu não sei fazer comida sem verdura. E a fruta também, sempre a gente não fica sem a frutazinha, não. O que não pode faltar mesmo no dia a dia da senhora, de fruta e verdura? O que não pode faltar? Banana, para mim. E mesmo nessa época de crise, dá para fazer uma feira bacana? Não, bacana não dá não, mas só para mim e meu filho dá. Nós não comemos sem. Faz mais bem a saúde, é bom para a pele, é bom para a memória, é bom para tudo. O pessoal recomenda? Eu recomendo que todo mundo, se eu estiver, não fica sem verdura. Cada dia sobe um pouquinho a mais, o dinheiro não tem aumento, ninguém tem aumento, né? A crise está acabando com o pessoal, acabando com as pessoas, né? Tem muita gente que já está passando fome. É bastante difícil. Na mesa da senhora, o que não pode faltar de frutas e verduras? Na minha mesa, tomatinho e cereja, que é o que eu mais uso, alface, cenoura. Eu gosto de maçã, por exemplo, laranja eu gosto muito, várias verduras, frutas eu gosto de consumir. Banana, manga também. E nessa crise a senhora consegue ver uma diferença? Consegue fazer uma feira bacana com mais produtos? Olha, agora com essa crise a gente faz menos, escolhe os produtos mais baratos, está mais em conta. Mas eu não deixo fazer a minha feira não, eu sempre faço. Eu acho que é importante, por exemplo, comer frutas e verduras, né? A gente não pode deixar de comer porque está mais caro. É claro que a gente vai escolher algumas que estão com preço mais barato na época, que é as frutas de época, mas eu não deixo de comer não, porque está mais caro, a gente sempre come. O Natal deste ano pode gerar contratação de 101 mil empregados temporários em todo o país. O número é o menor já registrado desde 2006 e 3% inferior ao de 2015. Os dados são de levantamento feito pela Federação Nacional das Empresas de Terceirização e de Trabalho Temporário. O motivo da retratação é a falta de confiança na demanda. Uma outra pesquisa sobre a contratação de temporários feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes e Logistas, comprova. Três em cada dez empresários, 31,4%, acreditam que as vendas serão piores do que no ano passado. Três em cada dez empresários, 31,4%, acreditam que as vendas serão piores do que no ano passado.